É indiscutível que presidiários sempre serão julgados por suas atitudes, visto que logicamente tenham feito algo fora da lei. Vemos ao todo momento notícias sobre isto. Em outro extremo, normalmente a falta de atenção faz parte do dia a dia de todos, mas o que isso tem a ver com os presidiários? Aconteceu um caso curioso, em que uma bebê foi acidentalmente trancada no carro com as chaves pra dentro e foi resgatada por heróis. Essa história você confere aqui, no Jet of News. Shadow Lentro e sua família recentemente fizeram uma visita ao tribunal em Pasco Country, Florida. Seu parceiro afivelou a filha no assento do carro, em seu Chevy Terry, depois jogou as chaves na frente. Quando Shadow fechou as portas, perceberam que o carro havia se trancado, de repente, e acidentalmente a criança ficou presa com as chaves no interior do automóvel. O casal não foi capaz de pagar um chaveiro, então planejaram quebrar a janela do banco do passageiro para recuperar o bebê. No entanto, pouco antes de quebrar o vidro, um grupo de heróis veio em seu socorro. Os infratores da prisão que exerciam liberdade no trabalho, estavam consertando as medianas do lado de fora do tribunal, quando descobriram que o bebê estava preso. Vestindo uniformes de prisão listrado em preto e branco, os homens foram até o carro e usaram um cabide para quebrar a fechadura e conseguiram salvar o bebê. Felizmente, o clima da cidade estava agradável, e assim no interior do automóvel também, então a criança parecia confortável durante toda a operação e satisfeita com a chupeta. O xerife do condado de Páscoa, Cris Noco, disse que não é frequente que um detento possa usar o seu conjunto de habilidades para invadir um veículo de outra pessoa para o resgate. Aqui há apenas uma porcentagem muito pequena dos criminosos que querem brigar conosco e querem nos atacar, explica ele. Mas muitos deles, como esses indivíduos, sabem que cometeram erros graves, más escolhas, mas eles querem fazer a coisa certa na vida. Como um comentário no Facebook diz, Compaixão vem de todas as esferas da vida. Obrigado a esses incríveis estranhos por salvar aquela doce menina. Shadow se afastou e observou os presos enquanto registrava a cena que compartilhava no Facebook. E aí, o que você achou dessa notícia? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal e nos vemos na próxima notícia. E aí, o que você achou dessa notícia? E aí, o que você achou dessa notícia?